Pensando em transformação, estamos em parceria com a renomada empresa Jack Bell do Rio de Janeiro, com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue, agende uma avaliação, é gratuita, 2522-4994. Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é Curves, academia só para mulheres. Método divertido, rápido, seguro e eficiente. Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias. Curves, fortalecendo mulheres. Babeli significa transformação e renovação. E para fazer jus ao nome, convido você para conhecer nosso trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia. Tratamentos padronizados para cada cliente. Na linha transformação, renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados do formol. Temos também cursos para cabeleireiro, manicure, maquiagem, depilação, penteados e vários aperfeiçoamentos. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32 Sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato 2522-4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Babeli, transformando vidas. Um ateliê especializado em bolos decorados, doces e salgados. Confeccionamos cupcakes, bem casados, brigadeiros, tortas e muito mais. Aqui, tudo é feito com muito carinho e artesanalmente. Nossos ingredientes são os melhores que existem no mercado e, por isso, o sabor dos nossos quitutes são simplesmente incomparáveis. Trabalhamos com produtos personalizados para todos os tipos de festas e comemorações, sejam elas pessoais ou empresariais. Estamos prontos a atender adultos, crianças, casamentos, reuniões, batizados, aniversários, chás, encontros e tudo o que mais você puder imaginar. Um pronto atendimento via telefone e você encomenda e recebe onde desejar, com muito conforto e qualidade. Crisca, bolos e doces, telefone 999356735. Nas duas fases de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Sexo frágil, não foge à luta, 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 não foge à l Olá pessoal, nossa gente, estamos no final do mês, mas o legal é que esse mês inteiro nós falamos de vida, sempre trazendo informação, qualidade para você, porque a vida nossa é uma caminhada todos os dias, todos os dias nós aprendemos um pouquinho, então a mensagem de hoje vai ser sobre essa caminhada, porque a vida, gente, ela é uma caminhada, né? E na caminhada da vida aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas, foi necessário riso para que eu não enclausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse meu caminho, foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança, foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação e a vitória sem conquista é ilusão e a maior virtude dos fortes é o perdão. Nossa, que mensagem bacana, né? E a vida realmente é uma caminhada e a gente passa por isso tudo, pelo perdão, pelo sofrimento, pela alegria, pelas tristezas e pelos aprendizados. E como esse programa tem sempre aprendizado, né? E o aprendizado da vida, como eu digo sempre, está no trabalho, está no seu bem-estar, está na sua família, está na sua fé. E a gente está sempre trazendo também alguma informação nova para você. Então eu vou chamar a nossa entrevista, que a minha parceira Jeane Faria trouxe aqui um convidado com muito carinho para te contar, sim, algumas novidades. Vamos lá? Olá, no programa de hoje eu converso com o Zoroastro Esteves, ele é administrador de empresas, também formado em MBA e marketing, dentre outras atividades. Muito obrigada, Zoroastro, pela tua presença, é um prazer estar te recebendo aqui, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas experiências de marketing, sobre administrador, sobre consultoria, o que que isso pode estar ajudando hoje o empresário? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de ter sido convidado aqui pro programa, né, agradecer. Nós é que agradecemos. Quem está assistindo, né? No contexto que a gente está vivendo, torna-se fundamental consultoria, né? Porque, na verdade, a consultoria, ela chega com um olhar externo. Normalmente, quando nós estamos inseridos em situações como essa, que o Brasil vive, e que uma boa parte de micro, pequenas e médias empresas, principalmente, estão vivendo, é muito importante esse olhar de fora, porque a gente fica muito envolvido naquela rotina, naquele olho do furacão, entendeu? Então, nesses anos que eu tenho aí de experiência em consultoria e treinamento de empresários, de executivos, eu tenho percebido essa contribuição fundamental, né? Quer dizer, eu sair um pouco desse furacão, olhar o que está acontecendo ao meu redor, e consegui, dessa maneira, minimizar os riscos na minha tomada de decisão. Porque a grande questão hoje, a grande contribuição que a consultoria pode fazer para os empresários e gestores e tomadores de decisão é exatamente essa. Você tomar decisões no sentido de executar, não apenas de ficar no campo das ideias ou sofrendo muitas influências desse olho do furacão que, muitas vezes, nós estamos inseridos. Então, a consultoria, ela contribui muito em relação a isso. Eu acho que tem uma outra questão que é bem importante, que ainda existem muitas empresas familiares, né? Passaram dos seus pais para os seus filhos, e, às vezes, não tem uma visão técnica da situação, né? Não consegue visualizar porque o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim. E o mundo mudou, as coisas mudaram, né? Então, quando a gente fala de uma consultoria externa, a pessoa tem mais uma visão técnica, não é isso? Eu acho que pode ajudar um pouco mais a empresa. Não que a gente vá afastar a característica da cordialidade, do acolhimento de uma empresa familiar. Mas, me corrija se eu estiver errado, eu acho que quando você, mesmo numa empresa familiar, implementa uma consultoria mais técnica, ela tende a ter mais resultados, não? É, você comentou um tema aí que é relevante, né? Quer dizer, a empresa, ela tem uma história familiar, né? Empresa de 20 anos, 15, 30, 40, 50 anos, né? A consultoria, ela chega para complementar essa experiência familiar. E não substituir ou sobrepor, ou de uma maneira top-down, quer dizer, de cima para baixo, trazer ideias e falar que está tudo errado. Não é isso? É trazer, somar esse conhecimento, essa experiência que essa família tem, de anos na gestão de uma determinada organização, com essas técnicas que você está se referindo. Técnicas de gestão. Para quê? Porque, juntando essa experiência, que não pode ser, nenhum consultor pode virar as costas para uma experiência de 20, 30 anos, isso, 15 anos de empresa. Isso mostra que a empresa, o tomador de decisão, ele acertou muito mais que errou, se a gente pensar em estatística, né? Então, nesse sentido, o consultor, ele não pode chegar como o dono da verdade. Ele tem que trazer um conhecimento técnico para, complementando o que você falou, é justamente profissionalizar ou trazer instrumentos para que, destaco, a tomada de decisão, ela seja mais fundamentada. Mais segura, né? Isso, mais segura, menos reativa. O que acontece em contextos como esse, é exatamente esse, é uma casca de banana. Na armadilha que existe, é sermos reativos na tomada de decisão. Crise econômica. Um dos primeiros sintomas é queda de receita. Exatamente. Queda do faturamento. Diminui meu faturamento. Eu olho um potencial de receita para o futuro. O futuro que eu estou falando é o mês seguinte, daqui a dois, três meses. E eu não enxergo esse potencial. Eu, automaticamente, sou seduzido ao quê? É buscar empréstimo. Exatamente. Ao invés de criar, inovar, né? Exato. Então, esse tipo de situação, esse pensamento reativo, essa tomada de decisão que a gente pode chamar que é uma tomada de decisão mais impulsiva. Sobre pressão também, né? Sim. O empresário está ali, tem suas contas para pagar, e aí acha que é o melhor caminho, né? Exato. Aí vem esse olhar externo para falar, calma aí, calma aí. Pode até ser que se torne necessário nós buscarmos um empréstimo. Mas não para pagar essa dívida que está nascendo agora. É para gerar renda, para você fazer com que a empresa consiga uma certa competitividade em um cenário adverso. Eu não estou dizendo com isso que você não vai pagar o que você está devendo. Você vai ter que pagar o que você está devendo. Com certeza. Mas quando você pega o empréstimo... Ganhou o gás, né? Do bom português, né? Exato, exato. Você renova a curva, você vai pegar dinheiro para gerar renda, e nesse sentido de gerar renda, você vai conseguir tornar a empresa mais equilibrada e ir pagando. O ponto fundamental, aproveitar que a gente entrou em questão de crise, em questão financeira, é quando a gente entra numa situação como essa, uma tomada de decisão, uma bifurcação como essa, a gente, ao tomar decisão, a gente tem que olhar o seguinte, primeiro, não ser reativo, passional, impulsivo, tá? E, principalmente, é o quê? Planejar o pagamento das dívidas, caso elas já existam, com os fornecedores, antes de pegar empréstimo. Eu tenho que planejar, renegociar, enfim. Isso, para mim, é o primeiro passo. E arrumar, né? Fazer um realiamento, né? É o primeiro passo. Os fornecedores hoje, os credores, vamos falar dessa maneira, eles estão suscetíveis e abertos para esse tipo de situação. Para negociação, né? Sem dúvida nenhuma. Não fugir de fornecedor, em hipótese alguma. Aquele famoso, diz que eu não estou, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Não é resolver, né? É, isso não é resolver o problema. É procrastinar. E agora, gente, eu quero falar com você um pouquinho sobre a Donep, né? Sim. Eu sou a Dona Epiana há muito tempo, né? E você tem vindo, está vindo, né? Para somar conosco. E no dia 18 de agosto, nós vamos ter uma palestra, né? Com o tema é... Superando Crise. Superando Crise. Então, eu queria, assim, que você falasse para as pessoas que estão em casa da importância dessa palestra, né? A princípio, ela está marcada para a Quinta Rica, né? Isso. Qual é o horário, Zoroastro? É 19 horas. 19 horas, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que, às vezes, pode estar perdida, sem informação, precisando, e a Donep está passando essa informação gratuita aí para as pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você vai falar nessa palestra, o que vai ser, e para a gente convidar as pessoas que estão nos assistindo. É, então é o seguinte, o que é importante a gente perceber é que vai ser uma discussão em virtude da experiência que eu tenho de consultoria, por todo o Brasil, por vários perfis de empresa, portes de empresa, empresa com cinco funcionários para empresas com três, cinco mil funcionários. Então, vou trazer um olhar, que é o seguinte, existem saídas, existem alternativas, alternativas, né? Existe uma porta nesse lugar, nesse quarto escuro, entendeu? Porque o que acontece quando nós estamos envolvidos no olho do furacão, a gente não consegue enxergar e ter essas percepções. Então, essa palestra, ela vai abordar exatamente esses temas, né? E ela está liberada para empresários, microempresários, profissionais liberais. Até estudantes. Estudantes, né? Universitários, para a gente justamente discutir e, em um dado momento, debater essas estratégias, né? Como é que eu faço para minimizar esses efeitos da crise no meu negócio? Esse que é o grande papel dessa conversa do dia 18. Eu acho que vai ser muito importante essa palestra, né? Porque no momento em que a gente está vivendo no país, enfim, a conjuntura, né? Quanto mais informação nós tivermos, é melhor, né? E, então, eu gostaria de te agradecer. Foi muito bom esse papo. A gente não tem muito tempo mais para falar. E para você que está em casa, eu também faço parte da Donep. Eu coordenei a Donep aqui, o apoio feminino, durante dois anos. Se você quiser informação, hoje está sobre a presidência do Dr. Jorge e a coordenação com a sua esposa, a Rosana. Se vocês quiserem informação sobre a palestra, pode ligar para o meu telefone ou pelo meu WhatsApp, que é 999734650. E vai ser um prazer que você venha estar conosco, adquirindo conhecimento, trocando experiências. Zorocha, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui para estar falando. E queria que você também convidasse as pessoas que estão em casa para participar dessa palestra. Eu vou convidar, deixando, fechando com uma frase a minha fala, tá? Que é exatamente o seguinte, a empresa que não conhece os seus números, ela não se conhece, tá? Então, vamos conversar muito sobre isso na palestra, né? Medição de resultados e desempenho das organizações. Conto com vocês lá. Estamos te esperando e continue conosco. Babeli significa transformação e renovação. E para fazer jus ao nome, convido você para conhecer nosso trabalho. Temos uma equipe multidisciplinar com tricologia, nutrição e psicologia. Tratamentos padronizados para cada cliente. Nas duas faces de erva... Na linha transformação, renovação, fazemos o seu cabelo cacheado ficar liso ou liso ficar cacheado. Não utilizamos derivados do formol. Temos também cursos para cabeleireiro, manicure, maquiagem, depilação, penteados e vários aperfeiçoamentos. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 32, sala 101, Antiga Rua São João. Telefone de contato 2522-4994. Venha nos fazer uma visita. Agende uma avaliação grátis. Babeli, transformando vidas. Um ateliê especializado em bolos decorados, doces e salgados. Confeccionamos cupcakes, bem casados, brigadeiros, tortas e muito mais. Aqui, tudo é feito com muito carinho e artesanalmente. Nossos ingredientes são os melhores que existem no mercado. E por isso, o sabor dos nossos quitutes são simplesmente incomparáveis. Trabalhamos com produtos personalizados para todos os tipos de festas e comemorações. Sejam elas pessoais ou empresariais, estamos prontos a atender adultos, crianças, casamentos, reuniões, batizados, aniversários, chás, encontros e tudo o que mais você puder imaginar. Um pronto atendimento via telefone e você encomenda e recebe onde desejar, com muito conforto e qualidade. Crisca, bolos e doces, telefone 999-3567-35. A Babeli está sempre atualizada nas tendências da moda. Hoje não devemos ser todos iguais. O belo é a beleza natural. Saia das progressivas. Trabalhamos com saúde capilar, cachos permanentes, lisos saudáveis e loiros com saúde. Agende uma avaliação grátis. Telefone 2522-499-94. Precisa cuidar melhor do seu corpo e sua saúde? Quer melhorar sua forma física? O lugar ideal é Curves. Academia só para mulheres. Método divertido, rápido, seguro e eficiente. Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias. Curves, fortalecendo mulheres. Pensando em transformação, nós estamos em parceria com a renomada empresa Jack Bell, do Rio de Janeiro. Com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície. Ligue, agende uma avaliação. É gratuita 2522-499-94. Bacana isso aí, viu? Falei que a gente tem sempre aprendizado, né? Caminhada da vida, todos os dias a gente aprende um pouquinho. E o programa traz sempre isso para você. E aprender, né? O principal motivo que nos leva a isso é quando nós nos amamos. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida e aprende a cuidar do próximo também. E falando em se cuidar, tem mais uma dica bacana aí para você, que é a minha parceira da Curves. Isso mesmo, da Academia Curves. Curves, a Júlia, competente, uma academia para mulheres, que faz a diferença na nossa vida sem muito esforço. Olha que legal. Não está acreditando? Olha a dica dela hoje. Oi, Silvia. Hoje eu estou aqui na Academia Curves para dar uma dica muito bacana para você e para todo mundo que está assistindo o seu programa hoje. Fazer exercício físico é importante o ano inteiro. Todo mundo sabe disso, sabemos de todos os benefícios que a atividade física nos traz. Mas a dica de hoje é para incentivar quem tem preguiça de fazer atividade física no inverno. Estamos nesse friozinho aqui na cidade, mas sabem de uma coisa boa? Durante o inverno, a gente tem um aumento da queima calórica nas atividades físicas. Então fica a dica para quem está com preguiça de se exercitar nessa época do ano. O nosso corpo, para se manter quentinho nos dias frios, ele precisa aumentar o metabolismo. E isso em exercício faz com que a gente queime mais calorias. Então olha que coisa boa. Aproveitar a época do frio para queimar mais calorias, para aquelas que querem perder peso, que precisam reduzir medidas. E com isso, a gente já vai estar fazendo aquele corpo que a gente quer para quando os dias quentes chegarem. O importante, né pessoal? Corpo saudável é o ano inteiro, não importa a estação do ano. Esteja frio ou esteja calor, a gente tem que estar bem com o nosso corpo. Mas uma coisa, não tem jeito. No calor, a gente usa roupas mais leves, deixa o corpo mais exposto. Então é natural que a gente queira estar mais em forma para o verão. Então não deixem para cima da hora. É agora, no inverno, mesmo no friozinho, é que a gente tem que se cuidar e preparar o nosso corpo para quando o calor chegar. Não é de um dia para o outro. A atividade física tem que ser de rotina, diária, pelo menos três vezes por semana. Então a dica é vença a preguiça, vem fazer exercício, levanta do sofá, tira as cobertas e aproveita. É muito bom queimar mais calorias durante o inverno para se preparar para o verão. E para você que quer conhecer a Academia Curves, fica o nosso convite. Avenida Alberto Brown, número 99, edifício De Jorge. A gente está no último andar do prédio, acima da cobertura. Liga para a gente também, 2522-8324. E o celular com WhatsApp, 99201-9869. Bacana, né? Viu? Eu vou lá, estou sempre lá. E você? Mas para a gente fazer um exercício, tem que estar bem preparado. E preparação também vem de dentro para fora. E a nossa nutricionista, parceirona aqui do programa, tem sempre um suquinho bacana para você preparar teu organismo. Olha que suco bacana que ela está mostrando hoje. Olá, meu nome é Aline Silva, eu sou nutricionista e hoje a dica era para evitar o nosso envelhecimento cutâneo. Então os ingredientes hoje são direcionados à nossa pele. Vamos lá aos ingredientes. Higienizamos os ingredientes, liquidificamos e após liquidificar é que a gente adiciona somente o suco da água. Se for possível, não coar para a gente manter as fibras e tomar imediatamente para que evite a perda dos nutrientes. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima dica. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa. O mês acabando e a gente trouxe aí muita novidade para vocês. Mas não acaba aqui, o mês acabou e a caminhada da vida continua. Então semana que vem tem mais, tem muita novidade. E sabe que legal que é novidade? Vocês viram aí a Aline Silva, né? A nossa parceirona, ela vai estar aqui, não só dando dicas de suco não, vai estar te falando sobre obesidade. Isso mesmo, não perca, hein? Te espero no próximo. Mas como a caminhada da vida tem sempre o seu ponto, em algum momento nós cumprimos uma etapa. A nossa etapa hoje foi passar essa informação para você. E eu deixo aqui o meu recado, né? Que a minha parceira, Jânia Faria, complementa. E é o seguinte, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Seja feliz, isso é o mais importante. Adoro vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, porque Ele quer. Hoje o assunto é bem interessante, porque é um assunto que a todo tempo a gente está ouvindo falar. A gente conhece alguém que tem esse tipo de problema. Nós vamos estar falando hoje sobre drogas e codependência, né? Então, é comum ouvirmos de pessoas dependentes químicos a seguinte frase. Não sou viciado, paro quando quiser. Só que essa afirmação, gente, está longe de ser verdade. A grande verdade é que todos que estão próximos, sejam amigos, sejam parentes, né? Sofrem e passam a ser codependentes daquele dependente químico. Os mais chegados, em virtude do laço afetivo, passam a ser codependentes. Em função do laço afetivo e da proximidade com o dependente, a descoberta do vício da outra pessoa normalmente é feita quando já está no limite. Então, assim, os parentes não usuários modificam sua rotina para ajudar o viciado e passam a ser viciados no viciado. E aí geram a tão famosa codependência. Passa, então, a existir uma dependência emocional. E para o codependente, a sua felicidade depende da pessoa que ela está tentando ajudar. Só que dessa forma, essa família, é preciso que a família entenda que todos os tipos de drogas são nocivas para a saúde. É preciso olhar para o problema de frente e entender que essa é uma luta de toda a família. Quem mais procura ajuda para o viciado ou para o dependente químico, normalmente é a pessoa que mais o ama, é aquela pessoa que está mais próxima dela. Então, é importante ressaltar que, segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, as pessoas que mais são atingidas são as mais próximas, como cônjuges, pais, filhos, resultando em violência doméstica, abuso infantil, roubo de bens, dentre outras coisas. Mas, essas pessoas codependentes, elas buscam ajuda? Será que elas percebem que precisam ser ajudadas? Depois que a família tenta de tudo, entra o processo de angústia, depressão, tristeza e é controlada por emoções negativas. Muitos integrantes adoecem e passam a viver à base de medicamentos e mudam a sua rotina. Essas pessoas deixam de viver a sua vida para viver a vida do dependente e se tornam tão necessitados de ajuda quanto o familiar envolvida com o vício. No tratamento da cura dos vícios, a codependência é tratada para a família deixar de depender emocionalmente do viciado. Somente quando ela é liberta, quando a família deixa de ser codependente desse mal, é que ela poderá ajudar o dependente. Então, nós precisamos estar atentos porque, normalmente, nós nos preocupamos muito com a pessoa que ela é dependente. Mas esquecemos que a pessoa que está vivendo aquilo, que está junto com aquela pessoa, pode se tornar um codependente. E se ela não se cuidar, ela não terá condições de ajudar aquela pessoa que está dependente. Pense sobre isso, observe e tome os devidos cuidados, procure uma ajuda, procure uma pessoa que possa estar te auxiliando para que você possa ajudar o seu familiar. Fique com Deus! E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Por isso não provoque É cor de rosa, choque A forma física O lugar ideal é a Curves Academia só para mulheres Método divertido, rápido, seguro e eficiente Em apenas 30 minutos, você perde até 500 calorias Curves, fortalecendo mulheres Pensando em transformação, estamos em parceria com a renomada empresa Jack Bell do Rio de Janeiro Com perucas, apliques para cabelo, próteses capilares e tratamentos para calvície Ligue Agende uma avaliação É gratuita 2522-4994 Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri